Essa pista aqui do mapa de Sundô é muito fácil, tá escrito Tusty, então aqui você precisa escolher o Kumpad Scorpion, vencendo a luta basta fazer o Fatality do Kumpad, do Camel, e pronto, o nome do Fatality é Tusty, fazendo isso vai abrir a passagem pra você chegar até o baú e pegar os seus prêmios.